Ele começou do primeiro para o prematuro, e no segundo ele deu provimento para liberar os depósitos recursosais. Doutora Maria Cristina, julgue o voto e desconsidere a sustentação oral, que só está fazendo confusão. Excelência, data venda pela ordem? Não, doutor, só não está com a palavra não, doutor. Excelência, mas o eminente desembargador se referiu à minha sustentação. Ela está tão confusa quanto o voto do eminente relator, que não deixou claro. Tá, doutor, mas isso aqui não é direito de resposta, não. Aqui não há imprensa, não. Senhor presidente, eu vou pedir vista para mudar o voto. Eu vou dar fundamentação contrária ao meu voto. Inclusive, se você quiser ir para a casa do caralho, vá também, vossa excelência. Caralho, vá também, vossa excelência. Caralho, vá também, vossa excelência. Senhor presidente, vamos oficiar a OAB. Cristina, eu peço transcrição da fita. O senhor relator e vai para a puta que te pariu, foda-se. Cristina, eu peço transcrição da fita do julgamento. Espero que essa esteja disponível, porque quando o eminente relator de uma outra turma falou uma coisa e saiu numa corda a outra, isso não saiu na transcrição não, meus senhores. Vocês estão ferrando um advogado só porque ele é pobre. Olha onde ele mora. Uma porra de um kitinete de meio metro quadrado. Quer ouvir isso aí? Poxa vida! Vossas excelências... E aí Obrigado.